Fala pessoal, aproveitando que eu estou com esse rádio aqui em casa, é um rádio de um amigo, eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre ele, com algumas dicas e alguns tutoriais. Vamos começar com algo bem simples, que é o funcionamento dos botões e o acesso aos principais menus do rádio. Os botões dele funcionam como uma espécie de mouse, com um sensor. Então, para você acessar, por exemplo, o primeiro menu aqui, você clica duas vezes. Para sair, você vai sempre no menu superior, que é o menu de apresentação, aperta a tecla aqui, RTN, e ele vai retornar. Então, todos os botões funcionam sempre com um duplo clique, a exemplo desse. Você circulando aqui o dedo, nessa espécie de mouse que tem um sensor aqui, você vai correndo todos os menus, dessa forma. Para retornar, você sempre vem ao menu superior, superior, que é a apresentação principal, clica em RTN e ele vai retornar. Mais um botão de sistema, vou retornar. Aqui, um dos menus principais também, onde você tem várias funções aqui. Então, é bem simples e bem prático o funcionamento dos botões. Uma dica importante é esse botão S1 aqui, que funciona como um bloqueio. Você vai bloquear. Então, se você segura apertado, nesse caso aqui, ele desbloqueou. Agora, segura apertado, ele vai bloquear. Vocês percebem que apareceu aqui um cadeadinho. Então, se você se deparar com essa situação de não conseguir acessar os botões, está vendo? Os botões realmente não funcionam quando ele está bloqueado. Então, segura apertado aqui S1 e ele vai desbloquear.